Lembra-lhe, eu não tenho a cruz É por um mar, por um mar, trocar, trocar O de cruz se erigiu Dela um dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contempla esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Se eu mando a mensagem da cruz Decorrer eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz É por um mar, coroa, trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário humilhante Baixou Esta cruz Tem pra mim Atrativo Sem fim Porque nela Jesus Jesus me salvou Se eu mando a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Até por um mar, coroa, trocar Nesta cruz Padeceu Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o Perdão Eu me alegro Eu me alegro Na cruz Eu me alegro Nela vem Graça e luz Para a minha Para a minha Santificação Para a minha Oh Sobretão Aleluia Aleluia Eu ansei Aleluia Aleluia É morrer Eu a vou proclamar Você Levarei Eu também Minha Minha Oh É por uma Coroa Troca Aleluia 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 Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Levar Estou Estou Vem Cristo Vem Vem Me Busca E com Ele No Lar Uma Parte Da Glória De Ter Se Eu amo A mensagem Da cruz De Eu morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz É por uma Coroa Troca É por uma Coroa Troca É por uma Coroa Troca É por uma Coroa É por uma Coroa É por uma É por uma Coroa Minha cruz Coroa